E aí, gente, ó, rachinho da paca aqui, rachinho da paca aí, gente, ó, passando aí, foda, ó, o paquinho aqui, eu botei a ceba pra ela, e ela comeu ali, só que na ceba já acabou, já, mas não tem festivo dela por aqui ainda, rachinho dela aqui, beira na grota, grotão aí, ó, e aí, ó, rachinho dela aí, pessoal, rachinho da paca, caçada aqui de cutipa, os cachorros tão correndo na cutipa aí, pessoal, e aí 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 cutia esperta, pessoal, deu engano no cachorro aí, acostumado já da escondida dos cachorros aí, o cachorro rachou ela ali, deu uma carreira e parou cutia veaca mas ela tá no bagaço dela lá, cachorro tirando aqui devagarzinho aqui e aí e aí e aí e aí e aí pessoal, ó onde a paca subiu aqui, ó e aí 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 subiu aqui, pessoal, ó e aqui tem muito rastro, pessoal, tem muito rastro velho também negócio não dá pra vocês verem, mas a gente percebe que ela passa aqui tá passando aqui, ó rastro velho é grande, pessoal paca boa paca boa de tamanho e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.